Vou contar pra vocês a história de Cláudio Vanessa, começa há uns anos atrás, mais ou menos assim Coração Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Vou fazer promessas para o nosso mar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Você sai dessa, dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar E eu digo que é tão ruim Quando alguém machuca a gente Coração fica doente Sem jeito Vocês sabem por quê? Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer sofrer